Vamos agora ver ele. Eu nem apresento mais, Silvio. Eu nem apresento mais. Eu deixo a vinheta, nem falo. Então vai. Quem? Eu não falo. Por que eu vou falar? Vai. Eu não falo, eu não falo. Ele. Boa noite. Está começando mais um programa do Jô Suado aqui pela RedeTV. Um beijo do gordo. Uou! Foi fazer no mato, Maria Chiquinha. O que você foi fazer no mato? Ela estava com o comichão de amado também. Ela estava com o comichão de amado também. De novo aqui no programa, Cândy? É. Mas você está com um cabelo diferente. É um aplique que eu coloquei, mas está ruim, né? Está me incomodando um pouco o couro. Espera só um pouquinho. Toma aqui pra você. Tá? Pronto. O que você fez, Cândy? Eu fui dar o rabo pra ele ali. Gente, eu converso com um grande ator. Cadê o ator? Desculpa. Desculpa, desculpa. Cadê o ator? Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Não, eu cheguei atrasado agora. Desculpa, João. Desculpa, meu irmão. Acabei de chegar da Bahia, fiz uma peça lá em Salvador. Imagina, meu irmão. Quem que é você? Sua ator, acabei de chegar de Salvador. Aham. Quem? Mal vindo de Salvador. Mal vindo de Salvador. Mal vindo de Salvador. Mal vindo de Salvador. Eu vou ler uma coisa nova hoje, que eu sou o melhor do melhor do mundo, numa coisa que eu nunca fiz e vou testar hoje. Em que que você é? Em comer o wasabi sem fazer careta. Pega uma colherzinha, né? Pega o wasabi, que já estava escondidinho ali, que a gente combinou com o diretor. Vamos lá. É horrível. Acho que eu me arrependi um pouco. Arrependeu? Acho que sim. Não pode fazer careta. É o melhor do mundo e não fazer careta comendo um wasabi. Não consegui... Não conseguiu? Não deu certo. É então, Ju. É Nicole, Nicole. Sei que que tem Nicole. A Pony Cat? Então, tô lá todos os dias. Babi, Jack Cooley, todas as três ao mesmo tempo. Porque eu tenho três membros, né? Sabe o Amil, Cari? Você é o dono da RedeTV? Fui eu que preguei ele. Não. Acreditei no menino. Gente, eu conversei aqui com essa gracinha de pessoa. O ator Sergião Lorota. Pesto você. E eu? É porque às vezes você descobre que você é o melhor melhor do mundo nisso. Abre a boquita. Vai demorar muito pouco. Relaxa, só bota aqui. O seu corpo vai expulsar automaticamente. O corpo expulsa automaticamente. Quanto mais você mexe a língua, mais ela adentra as suas papilas gustativas. Estão um pouco melhor do que eu, ó. Reparem só na dificuldade de querer ser melhor no mundo. Tente dar uma engolidinha de leve. Engolidinha de leve. Tente dar uma engolidinha de leve. Gente, produção. Tô com sede. Por favor, traga alguma coisa pra mim. Eu preciso de alguma coisa. Produção. Que isso? Já sei. Você é o garçom Valderrama. E agora eu sou o quê? O que eu sou agora? Não, agora eu não sei. O que você é? O Valderruba. Atenção, abre a boquinha. Olha pra câmera. Tenta engolir agora, Alex. Tenta engolir agora, Alex. Você engoliu? Engol... E agora, Alex? Esse aqui, ó. O quê? O quê que é esse aí? É o Valderrame. Gente, eu converso com esse excelente músico. E aí, menino, tem feito muitos shows pelo Brasil ou não tem? Show? Tem feito ou não tem feito shows? Peraí. O quê? O quê que é isso? O quê que é isso? O quê que é isso? Só me responde uma coisa. Você é jornalista? Tem mais alguma coisa a dizer? Eu estive aqui com a jornalista Mira Leitão. Não. Gente, eu vou fazer o show pro Brasil. Ah... Teve uma coisa o show pro Brasil. É, pra você fazer isso aí pro show. Eu vou pegar. Peraí. Show pro Brasil. O que, Monde? O G1 do SPO PIA DE AUDIENCE Ah, tá! Gente, eu tô impressionado com o baixo desse rapaz. Olha só que maravilha. Ele é totalmente de ouro, é isso? Só as cordas que não. As cordas são de diamante. Todos os baixos que tem no mundo são meus, né? Ah, são os seus? É, os baixos que tem no mundo, todas as pessoas baixas, os baixos, tudo é meu. Gente, eu estive aqui com o meu querido amigo... Ai, que baixista! Pai de casa. Poxa... Boa noite. No Profissão Re... Repórter de hoje, eu vou falar sobre... Cu... 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 Cubatão e a vida das mulheres de São Paulo... Pau... 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 Gente, eu estive aqui com ele, esse jornalista famoso e maravilhoso... Gago Barcelos! Daqui a pouco a gente volta. Agora eu vou bater um papo com o ex-técnico da seleção brasileira. Parreira! O que você achou da derrota do Brasil pra Alemanha, Parreira? Vergonha, né? Vergonha imensa. Você assumiria a seleção no lugar do Mano, Parreira? Não? Hum... De jeito nenhum. Sobre o jogo Alemanha 3, Brasil 2... O que você achou da atuação dos nossos jogadores, Parreira? Vergonha, né? Hum... Papelão. Eu estive aqui com o ex-técnico da seleção brasileira, Parreira. Muito obrigado, tá, Parreira? Gente, eu estive aqui com o músico Gabriel, o Pensador! Lembrou? Ele é apresentador da Fazenda e vai conversar hoje com a gente. Tudo bom, rapaz? Como é que você tá? Tudo ótimo, Gio. Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com você. Quem é esse menininho que tá aí? Esse aqui é o meu filho, é o Júnior. O que significa isso aqui? Não tô entendendo nada. Vem aqui, filhão. Que isso, gente? Conversei hoje com o Frito Júnior! Ela foi expulsa da Fazenda porque deu um tapa no Thiago Galhaço. Boa noite, muda, Yankovic! Boa noite. Por quem que você deu um tapa no Thiago Galhaço lá na Fazenda? Ó, foi um tapa de leve, a gente tava jogando basquete na piscina, ele veio me agarrou, botou a mão nos meus seios, mas não foi nada demais. Você poderia reproduzir aqui pra gente, Arex? Por favor, você poderia vir aqui. Fica aqui assim. Coloca as mãos nos meus seios. Não põe a mão. Não põe mais a mão nos meus seios. Tá? Não põe mais a mão nos meus seios, Thiago Galhaço. Nunca mais põe essa mão nos meus seios. Nunca mais põe as mãos nos meus seios. Tá bom? Nunca mais põe essas mãos sujas nos meus seios. Nunca mais. Foi assim. Quer colocar a mão nos meus seios, Jô? Não, não. Muito obrigado. Fica pra próxima. Eu sou o melhor melhor do mundo em fingir que estou cagado. Fala comigo que você vai perceber o momento em que eu estou fingindo que estou cagado. Você costuma viajar pra algum lugar, ir pra algum lugar? Olha, eu costumo... Ai... O que que houve? Nada. O que que houve? Nada. Aconteceu alguma coisa? Não, eu simplesmente estou passando um pouco mal. Espera uns tantos. É? É? Ih... Isso é brabo, hein? É o que eu estou pensando? Eita ferro, hein? Só vou ao banheiro rapidamente. Tá. Aconteceu algum acidente, hein? Hum. Eu já volto, tá bom? Tá. Fazer o quê? Gente, muito obrigado. O programa hoje foi demais. Eu conversei com um monte de gente bacana. Adorei! Tá ali? Sério? Tá tudo certo? Então vamos lá. Onde é que tá? Tá aqui? Aonde? Aonde tá? Hein? Aonde que é? É pra cá? Não, não, não é pra cá. Pra onde é? Pra onde é? Pra cá? Vamos ver se é pra cá. Pra cá? Pra cá? É pra lá então? É pra lá? É pra lá? Pra lá? Onde é? Beijo no couro! Uou!